Deixa a Tua glória encher esse lugar Deixa o céu descer sobre nós Deixa a Tua glória encher esse lugar Deixa o céu descer sobre nós O som da chuva eu já posso ouvir E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva Abundantemente, sem cessar Teu povo espera por Terramar Na chuva, na chuva, na chuva Deixa a Tua glória encher esse lugar Deixa o céu descer sobre nós Som da chuva eu já posso ouvir E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva Derrama, Senhor, sobre nós Abundantemente, sem cessar Teu povo espera por Terramar Na chuva, na chuva, na chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória, chuva de vitória Vai chover, vai chover, vai chover, Senhor Sobre nós, vem, Senhor Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória, vai chover, vai chover, vai chover Vai chover, vai chover, vai chover Sobre as famílias, sobre as nossas casas Chuva de arrependimento, de salvação Vem, Senhor, vai chover, vai chover, vai chover Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover Sobre nós a chuva, Senhor, derrama sobre nós a chuva, Senhor, derrama, meu Senhor, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Recebe aí, em nome de Jesus.